Música Nós estamos aqui em plena campanha salarial, onde foi rejeitada a proposta de fracionar a reposição dos trabalhadores, rejeitada em assembleia lá no Cefol. O sindicato saiu em negociação, então nós já temos mais de 30 empresas já que sentaram com o sindicato, negociaram e que afirmaram que vão dar 100% da inflação integral para os trabalhadores agora, 1º de novembro. Por isso, aproveitando hoje o dia de protesto, inclusive, não só na campanha salarial, mas também para protestar contra esse governo nefasto que só quer retirar direitos dos trabalhadores, hoje viemos aqui e fizemos um protesto aqui na Ródia. Música Bom, estamos aqui hoje na porta da Invista, uma empresa de Lycra, daqui de Paulina, na campanha salarial dos químicos unificados. Nós estivemos aqui hoje para falar da campanha salarial, mas para dizer também sobre três processos que nós abrimos contra a empresa, que não respeita a convenção coletiva, que não paga para os trabalhadores do DOF, a hora extra, 110% e domingo feriado. Ela também não pagava a extensão do adicional noturno até as 8 horas da manhã, que é quando o pessoal encerra o seu turno. Então, nós entramos com esse processo e um processo garantindo a súmula 429, né, que é o tempo à disposição dos trabalhadores. Então, nós convocamos os trabalhadores da Invista Lycra para que venha junto com esse sindicato na campanha salarial lutar na porta da fábrica para a gente mudar essa realidade aqui dos trabalhadores de Paulina. Estamos nesse dia de luta aqui junto na Ródia para poder dizer um pouco sobre a terceirização, sobre a retirada de direito da PEC 241. Esse dia de protesto é um dia onde a classe trabalhadora tem que começar a se mobilizar por essa leva de retirada de direito dos trabalhadores. Hoje os trabalhadores estão cruzando os braços, estão fazendo seus protestos contra os desmandos, contra tudo que a gente avançou nesses últimos anos. E só um governo golpista, como o governo Temer, poderia colocar propostas como a PEC 241, que ataca aí os direitos dos trabalhadores, limitando aí gastos por 20 anos. Então, é um absurdo, principalmente contra a Petrobras, a empresa qual eu trabalho, e que ao mesmo tempo que a gente está aqui na frente da Ródia fazendo esse ato, os meus companheiros estão lá na porta da refinaria aqui de Paulina, aqui atrás da Ródia, e no Brasil como um todo, protestando contra o que estão querendo fazer com a Petrobras. É uma privatização, é uma venda de ativos, é a venda do pré-sal, entregando o maior patrimônio desse país. Hoje, aqui, em Paulina, as brigadas populares apoiam a luta dos trabalhadores dos químicos unificados, por acreditar que ela está ligada à luta dos trabalhadores de modo geral. Então, no dia de hoje, no dia 11 de novembro, é importante para a gente se unir em todos os tipos e todas as frentes de luta contra as medidas do governo e dos patrões. Trabalhador, vem para a luta com a gente, hoje nós estamos começando uma longa jornada resistindo contra essa burguesia que, mais do que o nosso suor, que sempre explorar, agora quer o nosso sangue. A tinta-feira é um movimento que, mais do que o nosso sangue, vem para a luta com a gente, hoje nós estamos começando uma longa jornada, hoje nós estamos começando um movimento, mas do que as empresas que, mais do que o nosso sangue. Obrigado.